Boa tarde, estamos no ar com arquitetura e design sobre tudo o que tem fora e dentro de casa. E eu tô super bem acompanhada aqui dentro do estúdio. Ao meu lado, Clarice Mancuso. Tem apenas algumas décadas nessa área de arquitetura, né, Clarice? Pode contar, eu não tenho nenhum prurido com isso. A gente vai contar tudo depois do intervalo comercial, vamos guardar um pouquinho, não vamos dar muito spoiler. O pessoal fica pensando, mas o que será que essas duas vão aprontar hoje? Nos aguarde. Muito bem. Ao lado dela, no nosso sofá curvo da Casieri, que eu adoro, estão a Mariana Pinto, certo? Ribeiro. A Mariana é empresária, trabalha também na área de marketing e tudo. E a Natália de Bona, que é arquiteta, que ela tem os olhos maravilhosos, que nem os da Clarice. Eu fico hipnotizada olhando se a mulher tem olhos claros, porque eu tenho olhos castanhos, então a gente sempre acha bonito a grama do vizinho, né? Muito bem. Essas duas estão aqui por um motivo que eu já vou contar. Porto Alegre vai receber, a partir de setembro, um evento novo, chamado Morar Mais por Menos. Já tem praticamente na metade toda do Brasil, né? O evento. Aqui no Sul, está começando agora, acho que não tinha aqui, e Santa Catarina, né? Do Paraná para cima até metade do Brasil, ali no Nordeste, tem em 16 estados, se não está enganada, né? Muito bem. E agora vai ter em Porto Alegre, olha que beleza. E tem um conceito todo diferente, que as meninas vão contar depois, e a gente vai preparar vocês para ver mais coisas novas em outro evento. Eu acho que cada um tem o seu perfil, tem o seu momento, o seu público, os seus profissionais, e que bom que tem mais um espaço para jovens arquitetos também mostrarem o seu trabalho. A gente vai contar mais detalhes daqui a pouquinho. Mas agora eu queria compartilhar com vocês, todos os dias estou dando uns drops aqui, compartilhando alguma coisa a respeito de Milão. Ontem a gente conversou sobre Milão aqui, à noite eu dei uma palestra, a Clarice estava lá para o grupo Decor Mais, para os aniversariantes do primeiro trimestre do ano, foi lá na Balbueno Tapetes. E eu queria compartilhar mais alguma coisa de Milão hoje com vocês, que são as luminárias incríveis da Foscarine. Algumas foram lançadas este ano, outras já são luminárias de linha, mas ninguém vai jogar as de linhas fora. Eu estive não só na Eurolute, mas na loja da Foscarine e eu queria mostrar para vocês. As fotos eu fiz, algumas com celular, outras com máquina. Então alguma coisa, se não tiver com uma qualidade espetacular e for vertical, me desculpem. A gente vai passear por dentro da loja. Essas luminárias que a gente está vendo aí, elas são todas lançamento, aquelas que parecem os prédios e aquela outra toda meio, parece um uriço, são lançamentos deste ano que estavam na entrada da loja. Chovia muito, como boa parte do tempo esteve lá esse ano, ano que vem não vai ser assim, vai ser mais adiante o salão. Então vai estar uma primavera, um calor, ano que vem vai ser maravilhoso. Vamos continuar mostrando as fotos, vamos passear pela loja. Aqui eu queria dizer que eu coloquei essa imagem para mostrar que os vazados continuam e as formas redondas e um pouco triangulares. Daqui a pouco a gente, ontem eu mostrei as formas bem triangulares que estão em alta, em objetos, em vasos, em luminárias também. E os vazados, os ripados, mas com um certo trabalho, eles continuam em alta. Vamos continuar mostrando mais imagens, eu tenho bastante fotos. Olha só que é uma luminária que pode ficar no chão, apoiada na parede e essas que são quase uma brincadeira, né? Ela pode ser, esse elemento pode ser um castiçal, pode ser uma luminária, pode ser um vaso, enfim, uma peça decorativa. Vamos continuar mostrando as imagens. E essa imagem aí é muito interessante, ontem até eu mostrei na palestra, eu acho que essa foto até está mais fácil de ver do que a que eu mostrei ontem. Essas duas que estão em primeiro plano, elas estão dentro daquela pegada de objetos nômades, que até a Louis Vuitton criou um evento que há anos ela mostra peças feitas em materiais com os quais ela trabalha na área de moda, coro e outros materiais, e com aquela ideia de transportar a peça, de carregar facilmente. Essa luminária que a gente está vendo em primeiro plano, ela lembra uns copos antigos, e até ainda existe isso de camping e tudo, que eles vão se dobrando, 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 ficam bem pequenininhos. Aí a pessoa pega naquela alcinha ali e leva a luminária para outro lugar. Eu achei fantástica a ideia, porque a luminária pode estar na sala, pode estar no quarto, a pessoa pode transportar por dentro de casa. Se mudar, ela é com uma bateria, né? Ela leva para o endereço que for e está tudo certo. Vamos continuar as imagens. Vamos mostrar mais. Agora, ai graças a Deus, eu fiz uma foto horizontal. Aquela luminária na parede eu achei incrível, porque elas têm umas linhas retas, mas fica com um certo mistério a cor, tem mais de um material, tem um acrílico junto. Fica muito interessante, parece uma obra de arte na parede, né? É uma escultura de luz. Achei muito interessante. Vamos mostrando mais, para a gente passear juntos. Vamos para a próxima foto. Olha só, essa também é horizontal. Olha que interessante essa luminária pendente. Em primeiro plano tem aquela transparente ali, como se fosse um globo no meio. Essa luminária não é deste ano, se eu não estou enganado, é o Felipe Stark que assina ela. Mas ela é muito interessante, porque ela tem uma proposta diferente. Quando ela foi lançada numa Eurolute, não sei se foi na anterior ou duas atrás, ela foi, fizeram um evento praticamente com uma projeção, uma modelo que se vestia da cor, porque essa cúpula que é transparente, neste caso, pode ser de várias cores. Então, a modelo se mostrava com várias cores e quando chegava nessa transparente, ela ficava nua. Muito interessante. Não foi em 2017, foi antes. Foi antes, faz tempo, né? Acho que foi há duas Eurolutes atrás. Então, deve ser 2015, que foi um ano muito profícuo de lançamentos. Foi o ano também da Expo, da Exposição Universal, que foi lá em Milão, que foi incrível. O Brasil participou e fez muito bonito lá. E essa luminária com vermelho, eu achei interessante. Essas cores que aparecem na foto, que o vermelho está super em alta. Aquele verde azulado, o azul esverdeado, eu nunca sei. Também, todas as tonalidades de azul estão super em alta e eu atribuo ao azul escuro, ao azul marinho, quase como sendo um substituto, neste momento, do cinza, que aparecia em muitos ambientes, em muitas propostas. Vamos continuar, por favor. Agora, a questão das formas circulares. Essa luminária é muito interessante, porque ela é toda encaixada. A gente olha e vê como se fosse uma massa única, mas ela não é. Ela é toda vazada. E essas bolas de vidro, de cristal, elas têm luz dentro, no centro e refletem nelas. É um negócio muito, muito interessante. São peças que iluminam e são decorativas também, porque tem o que se chama, as arquitetas aqui, que me corrijam se eu estiver errada, de iluminação técnica, aqueles pontos de luz que provém ou um banho de luz ou um ponto focal, mas que a gente não percebe muito a luminária. A ideia é tratar a luz como sendo a protagonista e não a luminária. Neste caso, as luminárias são decorativas, são lindas. Eu achei que era importante mostrar, compartilhar com vocês o passeio que eu fiz por esse espaço da Foscarine, lá em Milão. Podemos passar para a foto seguinte. Eu tenho bastante fotos. A gente pode passar um pouquinho mais rápido, senão a gente não vai conseguir mostrar tudo. Essa luminária eu até mostrei ontem em uma outra foto, mas aquela foto acho que foi lá, acho não, foi lá na Eurolute. Essa luminária é lançamento, essa da esquerda em verde, em vermelho. A gente vê um pouco melhor a ideia. É inspirada na Lua. Ela tem uma parte côncava, assim, é muito interessante porque a gente olhando na foto não diz o que ela é na realidade. Ela é linda, ela é impressionante, assim, ao vivo. Tem um certo, uma certa poesia, um certo mistério, até meio romântica, conforme o tom. E é uma arandela que é incrível. Você pode usar uma ou um conjunto, ela tem um efeito muito, muito bonito. Eu fiquei muito impressionada. E essas, aquelas luminárias cheias de fios que tu pode colocar, estender o fio, colocar num gancho, ou colocar soltos e tal. Eu lembro que a primeira vez que eu vi uma luminária dessa, eu pensei, meu Deus, esqueceram de esconder os fios. Ignorância da pessoa, né? Isso faz muitos anos, acho que década. E aí, então, começaram a surgir essas peças todas com os fios coloridos agora, aparentes e lindos. E essa também é uma peça que já foi lançada há dois anos, se eu não estou enganada, da Foscarine. E ela tem cores, essa tem preto. Uma das partes tem a luminária, a lâmpada mesmo, outras são foscas. E aí a gente volta para o início da loja, onde tem essa peça que eu acho incrível, porque ela parece uma árvore, né? E é daquele material, é um material tensionado e a estrutura é metálica. Aí também são luminárias de pedestal, de haste, né? As luminárias são colocadas no chão e elas substituem, eventualmente, um abajur. Essa aí é a luminária que eu já tenho há anos, a Foscarine, mas eu amo essa luminária, eu acho ela maravilhosa. Ela é divertida, ela é engraçada, ela é colorida e ela está sempre dentro das tendências do momento. Neste ano que o salão e a Semana de Design de Milão foi muito colorido, ela está super dentro das tendências. São as cores, e as cores são essas aí, que estão em alta neste momento. A gente está vendo uma cartela de cores bem importante e o branco também. Agora, aquele formato que eu falava, meio triangular, meio cônico, está super em alta em luminárias e objetos de decoração. Os objetos de decoração estão em profusão, os vasos não têm mais cara de vaso, as coisas estão com outras caras, assim, nos surpreendendo sempre. E aí tem um detalhe daquelas luminárias que a gente viu antes, a gente olhando ela de baixo, olha que interessante isso. Eu adorei ver. Agora a gente está repetindo um pouco as luminárias, mas com um outro ângulo, mostrando a branca também. Como eu dizia, que o branco também está junto com muitas cores e o branco. Então, é um momento em que várias coisas estão, aí tem uma cartela de cores bacana também. O rosa millennial continua, junto com verdes, o detalhe daquela peça de parede que pode ter várias cores, várias formas. Parece uma escultura, mas é uma luminária. E a gente está na entrada da loja de novo, para dar, onde se dá as boas-vindas às pessoas que vão lá visitar. E essa é a luminária feita em parceria com a Diesel. E eu adoro essa luminária. Saía de pé, mas ela tem também menorzinha de mesa. E os designers, quando criam uma luminária, eles não criam uma luminária, eles criam uma coleção. A luminária de chão, a luminária de mesa, os plafons, os pendentes. Vai criando uma família toda e a cada ano a família vai crescendo. Quando as peças são boas de design, né, meninas? Elas se perpetuam, né? Aquela colorida que tu puseste, ela... Muitos anos eu amo aquela peça. Mas é genial aquela peça. Desde o primeiro dia, eu já me apaixonei. E usaria hoje. Exatamente. A gente não esquece de uma peça boa, né? Não, é bárbara, é bárbara. E uma peça impactante. Eu acho que até no trabalho de vocês, e vocês que estão fazendo uma amostra, curadoria e tudo isso, é muito importante surpreender, né? Criar um impacto. Mas no mesmo, alguma coisa, ah, legal, bacana, mas eu já vi. E a pessoa passa, vira a paisagem, sai dali e esqueceu. Tem que marcar. Cada ambiente tem que ter alguma coisa que... O seu impacto. O seu impacto, né? Seja de que ordem for. Muito bem. A gente precisa fazer um pequeno intervalo comercial e a gente volta para saber tudo sobre um livro novo da Clarice Mancuso e um pouco da sua vida em geral, como a parte da escrita, né? Não sei se ela se diz uma arquiteta escritora, como é que ela se denomina, mas, sobretudo, ela é uma arquiteta que tem décadas de experiência e vai conversar com a gente daqui a pouquinho. Até já, nós já voltamos. Voltamos, eu quero lembrar para vocês que a gente está pelos canais 24 e 524 da NET, aqui pela nossa RDC TV, e também você pode nos assistir pelo Facebook da RDC TV e pelo meu próprio Facebook. Eu faço um watch party todos os dias. Os meus seguidores que estiverem ativos no Facebook naquele momento vão poder assistir o programa junto comigo. Tem um monte de gente conectada, já depois eu dou uma olhada e digo os nomes de alguns para vocês. E também eu estou aqui na mesa com o tablet, se vocês quiserem mandar algum WhatsApp, fazendo algum comentário, pergunta, elogio para as entrevistadas, vocês podem mandar pelo número que está aparecendo aí no vídeo neste momento. Muito bem. E eu estou aqui praticamente no meu colo com uma prateleira de livros. Olha só, eu quero mostrar a lombada, está bom assim para mostrar para a câmera ou não? Como é que você pode pegar? Viro para lá, para cá, olha só. Assim, eu estou mostrando, olha só. Esses livros todos foram escritos pela mesma pessoa, que não é exatamente uma escritora, mas ela é uma arquiteta escritora. E ela está lançando este aqui, que eu vou mostrar de novo para a câmera, eu vou enlouquecer o câmera hoje. Olha que amor. Laura e Lucas. Parece que Laura e Lucas existem, é a casa deles também. Sim. Tem poucas, tem aquelas licenças poéticas a partir de um fato real, de um lugar real. E de uma idade também, que pode tudo. Clarice Mancuso, virou vó, ficou mexida com os assuntos infantis. Ai, amei, amei. Além de ter 40 anos de arquitetura. Eu estou fazendo esse ano 40 anos e vai ser um ano todo comemorativo. Esse livro é o primeiro. Olha, começa pelo livro, que maravilha. E tu já tens vários outros com reedições e tudo isso. Sim. Tu gosta de compartilhar o teu conhecimento, escrevendo. É a coisa, assim, eu tenho a escrita no sangue. Nunca estudei especificamente para isso. Mas assim, se eu estou irritada, digamos, com alguma coisa, eu jamais vou lá bater de frente com a pessoa, com alguma situação. Eu escrevo. Manda um bilhete desafolado. Não, eu não mando. Eu escrevo para mim. Eu sei. Desabafo no papel. Mas eu tinha imaginando. Se um dia pegarem os papéis, vai ser interessante. Bom, é, não. A ideia é para o próximo livro, a gente. Deixa fechada essa gavetinha. É, deixa a gavetinha. É, pode ser no futuro. Mensagens de ódio de Marquitela. No futuro, Duda Garbi pode ir lá, abrir a gaveta da mãe, dizer, agora tu vai ver. Agora tu vai ver o que é bom. Vai ver o que é bom. E o fato do Duda ter tirado jornalismo, para mim, foi muito legal. Duda Garbi é o filho dela, que é jornalista, trabalha na RBS, é o meu colega. E o fato do Duda tirar jornalismo, porque eu botei, quando eu quis ser arquiteta, era arquitetura e jornalismo. Só que acabei passando na arquitetura, que era a primeira opção, e não fui fazer o jornalismo. Só que quando o Duda fez, eu meio que fiz, né? Fui atrás. Eu ficava lendo as coisas que ele recebia, eu ficava fazendo. Claro. Porque eu sou apaixonada. Claro. Agora essa coisa de, acho que qualquer forma de expressão criativa, claro está que é muito interessante tu ter conhecimento, tu estudar questões técnicas, desenvolver, te aprimorar. Eu lembro quando eu fiz a oficina de literatura do Assis Brasil, Larapuque, foi um dos períodos mais felizes, momentos mais felizes da minha vida. Eu lembro que eu era muito feliz naquele momento, e fazendo aula de dança, são coisas que eu gosto muito. E ele disse na primeira aula uma coisa que eu fiquei muito chocada. Primeiro tinha uma seleção, eu te falei, né? É, que era uma coisa bem... Assustadora. E na primeira aula ele falou assim, não vou ensinar ninguém a escrever. Eu, meu Deus, não foi? Não era isso? Não, não era. Era um desenvolvimento de um talento que a gente já deveria apresentar e constatar, para que a partir daquilo a gente começasse a trabalhar, né? Aquela veia que a gente já tinha. E foi muito interessante, porque foi uma experiência que eu trouxe para a vida. Eu acho que o arquiteto, quando faz arquitetura, eu imagino que também ele tinha já uma tendência a fazer. Eu não sei como é que eu não fiz as duas coisas, que nem tu. Porque na minha infância, brincar de boneca era só um pretexto para eu arrumar a casa. Mas isso que eu ia te comentar... E depois a preguiça de brincar com a boneca. Exatamente. Eu ia te comentar justo isso assim, ó, que eu falo muito de Leonardo da Vinci nesse sentido, porque ele era uma série de coisas. Sim. Ele era arquiteto, ele era cientista, ele era escultor, ele era pintor. Então, gente, pode ser um monte de coisa, gente. A gente não precisa ter medo de achar assim, ah, se eu sou arquiteta, eu não posso escrever. Eu posso. Pode tudo. Eu posso. A gente pode tudo. Eu acho engraçado, falando do Leonardo da Vinci, esse ano eu fiz 500 anos da morte dele. É, foi o evento. E havia uma rixa entre ele e o Michelangelo, né? E até as pessoas que defendem um ou outro, quem defende o Michelangelo diz, não. Mas o Michelangelo era um artista. É quase que um grêmio e um... Se dedicava à escultura, à anatomia, não sei o quê. E o Leonardo da Vinci fazia tudo isso, inclusive, né? É. Então, eu acho que não precisa ser... Exato tudo. Não precisa ser Michelangelo, pode ser o Leonardo da Vinci. Uma coisa de vida é outra. A gente pode ser tudo. A gente pode ser tudo. É, e no caso da arquitetura, é uma área tão abrangente, né? Graças a Deus, né, meninas? Muito, muito aprimoramento da criatividade durante o período de faculdade. O que eu digo que eu mais aprendi na faculdade não foi o meu projeto em si. Claro que vieram ferramentas, mas foi desenvolver a minha criatividade, que já era nata, mas que precisava ser trabalhada. Então, todo mundo... Conduzida, né? Conduzida. Colida. Colida. Colida, exatamente. Isso eu acho fantástico dos arquitetos, que a gente brinca, a gente chega em um lugar, a gente nunca tem noção de tamanho, a gente nunca tem noção do que pode virar. E vocês chegam, podem chegar em uma caixa vazia, mal pintada. Vocês vão enxergar o potencial que aquilo tem. Esse olho, realmente, só o arquiteto. É a criatividade que a gente tem. Essa capacidade, só o arquiteto. O nosso olhar do ambiente, né? É completamente diferente. Uma coisa que eu sempre falo sobre o desenho na arquitetura, que muitas vezes os alunos chegam, não, mas eu não vou desenhar. Hoje tem vários programas que me facilitam. Mas você não entende que isso está te abrindo... Resposta errada, né? ...olhado. É um treinamento de como eu vou enxergar aquele ambiente. E eu acho que essa coisa de soltar a mão, tu solta a cabeça. Eu fiz recentemente um curso, levado pela minha filha, obviamente, que eu jamais ia tomar iniciativa, com o Ronaldo Fraga, que era um curso de desenho. Imagina, com um estilista espetacular, maravilhoso. E eu cheguei lá na Casa Rima, meio assim, meu Deus, né? Você, a batida tira. Isso não aconteceu, foi maravilhosa a experiência. E a ideia dele, neste workshop, era soltar a mão das pessoas. Fazer com que elas se soltassem. Tirar o medo. Tirar o medo, inclusive. E elas também acham o seu estilo, porque não tem uma regra de como tu vai desenhar, não tem uma regra de como tu vai decorar. Cada um vai ter o seu estilo, os seus traços. Eu adoro saber por onde foi que o projeto começou. Então, quando começa com o tapete, eu sou meio fascinada por tapete. Eu acho maravilhoso. Ou obra de arte. Eu amo essas duas possibilidades. Os dois têm estampa, pode ter estampa, pode ter cor. Sim, que pode brincar com eles, eles podem se transformar. E quando começa, nossa, eu fico encantada, né? Mas, transpondo essa conversa nossa de por onde começa um projeto, por onde começou o livro. A gente tem que usar fotos para mostrar. Podemos mostrar fotos do livro. Claro, muito prazer. E tu vai contando para a gente como é que começou esse livro. Na realidade, eu tenho uma paixão na vida que é arquitetura. Isso aí não tem, assim. A gente já desconfiava. E quando eu virei vó, veio a segunda paixão. Como é que é o nome da... A Laura e o Lucas. A Laura e o Lucas. E o filho, desculpa, o pai... O Fernando. Do Fernando. Que é o irmão do Duda, no caso. Que é o irmão do Duda. Que o Duda ainda não tem filho. Não, o Duda não. Não tem pressa, porque aí tu ganha um livro para criança, lembra? Percebe? Então, daí eu pensei assim, o que eu podia fazer dentro dos meus amores para homenagear um ao outro, de alguma maneira? E foi, 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 foi aquela coisa. Eu não disse assim, eu gosto tanto de escrever. É minha, assim, é minha praia, eu gosto. Eu vou fazer um livro infantil onde eu consiga contar a história para os meus netos de o que que eu faço realmente. Porque, às vezes, a criança, tipo assim, uma criança escuta... Ah, eu sou dentista. Vai medo. O que é isso? É medo. Vai medo. Olha lá. Na hora que tu oferta para a criança a realidade, o lado lúdico da coisa, tudo se transforma. Então, eu trouxe para a história o lado lúdico, porque tem uma hora que ela pergunta assim para a mãe dela, mas o que os arquitetos fazem? E a mãe diz assim, ah, elas transformam os lugares em lugares que a gente sonha. Daí, ela diz assim, então, são fadas. Ah, que amor. Olha lá. Porque para uma criança... Ali está, está ali, olha. É o Lucas e a Laurinha. A transformação é mágica. É. Que idade eles estão? O Lucas faz 13 e a Laurinha faz 6. Ah, que amor. Olha só. Uma prima minha, que é artista plástica, tu que gosta de artista plástica, que me ajudou nisso, porque assim, eu sei escrever, mas eu não desenharia a mão livre com toda essa destreza. Claro, e quem foi a pessoa? É, foi a Cristina da Linha. Cristina da Linha. Ela é uma fofa e ela realmente retratou, ela pegou fotos da gente e fez uma tentativa da gente ser aquelas pessoas ali. Ah, que amor. E essa pessoa que está na foto é a mãe das crianças? Não, essa é a avó mesmo que estava ali. É a avó que estava ali. Sou eu que estava ali. Ah, é tu que estava ali. Eu devo ter remoçado, porque afinal é uma pintura. É porque tem uma fala, mamãe, não sei o que e tal, achei que era... Não, não, sou eu. Mas a minha nora, a gente tem uma semelhança, assim. Ai, o filho procurou uma mulher parecida com a mãe, muito bom. E aqui eu fiz uma parte só para colorir. Ai, que uma parte colorir, que amor. Olha só. Para soltar a criatividade deles, né? Sim, sim, tem que começar desde cedo, né? E estimular que as crianças façam o que elas sentem, né? Não tem certo, errado, bonito e feio. Eu briguei muito com a escola da minha filha e a escola regular, a escola grande para onde ela foi, acabou foreando ela por anos, porque era bonito, feio, certo e errado. Ela queria fazer coisas diferentes que as pessoas faziam e a escola... Ela estudou no mesmo colégio do Duda? Pode ser. Pode ser. Porque ali era desesperador aqui. Eles estimulavam o medíocre, como diz a minha irmã. Qual era a escola, vamos falar mais de forma. Pode dizer? Pode. Era um colégio com muito embasamento de... Para depois passar no vestibular, enfim. Mas ele não era criativo, que era o Farroupilha. Eu imagino que todos os colégios são assim. Mas não, não, não. Aquilo era demais. Demais. É, tu tá falando dele também? É, ela estudou lá. Ela era colega dos meus filhos. Ah, tá. A Mariana foi em outra escola, foi lá no Bom Conselho, amava a escola, mas tinha essa questão das aulas de arte, de colar palitinhos e o coelhinho, o ursinho tem que ser tal cor, a pintura tem que ficar dentro dos limites. Isso, então. Chegavam para o Duda e diziam assim, a capa do livro do primeiro ano tem que ser vermelha. Daí ele pegava e colava um monte de adesivo e eu era chamada. Daí a professora dizia assim, mas ele tapou o vermelho. Eu disse, porque ele não quer ser igual aos outros, querida. Ele quer ser ele. É. E dava um uso. Então estamos nos entendendo. Olha que amor, os créditos. Isso, que são o meu, no caso, o da Cristina e o da Gisele, que é a designer. A designer gráfica. É, a designer gráfica, que fez o projeto gráfico. O projeto gráfico do livro. Tu faz projetos gráficos do livro cada vez com um designer? Não, até os três últimos foram dela. Este, esses aqui. Esses três aí foram dela. Aham. É. Tá. Antes eu não conhecia ela. Quando a gente cortar aqui para o estúdio, eu vou mostrar, vou mostrar os livros, então. Para a câmera, está bom assim? Será? A câmera consegue pegar? Qual será? Essa aqui? Tá. Então eu vou mostrando. Esse é o que a gente está falando agora. Aqui, esse anterior 10 passos para uma trajetória eficaz na arquitetura de interiores. Isso é quase que dicas para tudo é certo como arquiteto. Caminhada, diferenciamento, metodologia, atualização, criatividade, várias coisas. Gestão de arquitetura e interiores. Esse é mais grossinho. É. Depois, guia prático do design de interiores. Residencial, reforma comercial. Cinco adições. E arquitetura de interiores e decoração. Arte de viver bem. Esse deve ter sido o primeiro, né? Foi, foi. Primeiro de todos. O pai de todos. O pai de todos. Muito bem. E depois de passar para as pessoas essas questões todas, quando tu tens pessoas trabalhando junto contigo, tu também tem esse lado, é quase maternal, né? Exatamente. Isso é bom, é ruim na hora de trabalhar. Eu acho bárbaro, eu amo. É tudo meus filhos, né? Eu chamo, mas vocês têm umas que cresceram até, que nem poderiam ser minhas filhas. Mas, assim, ó, eu trato, eu gosto de ensinar, eu gosto que as pessoas, assim, aprendam a bater asas sozinhas. E que elas batam efetivamente. Interessante, né? Interessante, né? Eu também tenho essa coisa de compartilhar as coisas, né? Então, eu vou às feiras, eu vou, viajo, me informo, pesquiso. Na volta eu faço palestra, faço talk, fico aqui falando enlouquecida. Eu tenho um site chamado eleoneprest.com, em breve vou ter um canal no YouTube. Então, eu, pra mim, sempre é pouco, né? Sempre são poucos pra mim os espaços que eu tenho pra me comunicar. Guardar as coisas, eu acho, é o maior bitolamento, porque a gente não tem que guardar. Eu vivo pra isso, eu vivo pra passar. Nós crescemos muito compartilhando, né? Vocês vão fazer através do vídeo. Mais a gente recebe e mais a gente vai atrás de novidades, né? Então, é muito importante. A própria Natália eu conheci num evento que eu tava falando com arquitetos. E daí conhecemos e tal. Daí eu descobri que ela tava com o que ela vai contar pra vocês, que eu não posso antecipar. E como eu tenho algumas pupilas, porque eu tenho várias arquitetas que eu dou consultoria como arquiteta mãe, digamos. Elas têm os projetos delas, com os clientes delas. Eu mandei meninas jovens pra conhecer o evento delas. Maravilhoso. Assim que a roda gira, né? Assim que a roda gira. Tá todo mundo aqui na mesma vibe, coisa bem boa. Clarice, muito obrigada. A gente tem compromisso agora. Tem. A gente sai voando. Obrigada por ter aceito o meu convite que eu fiz ontem à noite lá na Decora. É, foi. Foi correndo aqui, maravilhosa. Obrigada. A gente vai em intervalo comercial, dois minutinhos. E a gente volta pra falar com as meninas sobre o evento Morar Mais por Menos, que vai estrear aqui em Porto Alegre em setembro. Até já. Tem muita gente nos assistindo pelo Facebook da RDC TV e pelo meu Facebook, que eu faço uma watch party. Eu queria ler uma mensagem que a Regina Galbins, que Teitelbal, mandou pra Clarice, que saiu correndo neste minuto. Muito lindo o livro da Clarice ensinando arquitetura pra crianças. Parabéns. Obrigada, Regina, pela sua audiência tão qualificada. A Regina é dona da Galeria Gravura e também dirige, neste momento, o grupo Decor Mais, os lojistas, pros quais ontem à noite eu fiz uma palestra. Foi muito legal. A Clarice tava lá, inclusive. Agora, eu quero contar pra vocês que a gente tem uma outra entrevistada que chegou há pouco pra falar com a gente no programa, que é a Thais Mena, que tá sentadinha ali na ponta do nosso sofá maravilhoso. Olha que linda ela. Não por acaso ela trabalha com moda, né? Daqui a pouco a gente vai conversar. Mas agora eu vou conversar com a Mariana e com a Natália a respeito do Morar Mais por Menos, que é um evento novo que vai estrear em Porto Alegre, mas a entrevista que dá são vocês. Sejam bem-vindas de novo. Obrigada. Suas duas lindas nesse programa, que ótimo. Hoje tá lindo o programa. Muito bem. Eu queria que vocês contassem pra gente como é que vocês tiveram a ideia de trazer esse evento pra cá e como é que ele vai ser aqui, se vai ter alguma diferença entre os outros estados, qual é a característica dele em relação aos outros eventos, porque ocorreu um evento na terça-feira passada de lançamento deste evento aqui em Porto Alegre. Eu fui convidada até, a Laura Schirin me mandou o convite. Mas eu estava em Milão, não consegui chegar a tempo pra participar. Então eu hoje tô sabendo junto com vocês aqui, com as meninas, o que que vai ser este evento e compartilhando com vocês. Como eu disse, o meu propósito de vida é compartilhar informações que eu acho relevantes às pessoas. Então, contando um pouquinho da história, né? Do nosso cenário que a gente tá vivendo hoje na arquitetura. Já era uma amostra que eu ia muitas vezes ao Rio visitar, porque ela tem um estilo mais focado realmente. Na realidade do cliente, ela é voltada pra 97% dos nossos clientes. Então, o que eu vejo assim no meu escritório, o cliente ele já chega com um budget definido, ele já chega com aquele briefing. Eu vou morar durante dois anos nesse apartamento, ou estou casando agora, eu não tenho como investir muito, quero poder fazer uma decoração que em algum tempo eu possa estar inovando, eu não quero fazer muito investimento em marcenaria. ter ideias criativas. E eu vi que é um padrão muito grande, né? Não somente em classe C, né? Tem que ficar muito claro isso. Mas na classe A, na classe AB, né? Então, eu vi nessa amostra uma possibilidade enorme de estar expondo o meu trabalho, porém, era no Rio de Janeiro ou em outras capitais do Brasil. E eu tive a oportunidade, então, de estar trazendo pra cá. E foi muito bem recebida, porque realmente, assim como eu, outros colegas da profissão viram nela um potencial enorme de poder mostrar o trabalho do dia a dia e procurar esses clientes reais, né? Que irão visitar as mostras, poder mostrar realmente o seu trabalho e tê-los apresentando assim que é possível ter um arquiteto que faça, como a Clarice brincou, né? Faça os seus sonhos realidade. Então, você conseguir... Isso a gente até brinca, né? Que a gente mudou muito o conceito de morar. Eu brinco com o sonho da casa própria, mudou, né? Não é aquela coisa que tu mora num lugar que tu vai pagando ao longo de muitos anos, tu decora aos pouquinhos ao longo da vida, cada cômodo de uma vez. Hoje em dia, principalmente o público jovem, eles eventualmente nem querem mais comprar uma própria casa. Eles querem morar de aluguel. Então, eles querem poder se mudar diversas vezes ao longo da vida, até de cidade, de país, enfim. Mas eles mesmo assim querem um espaço que tenha a ver com a cara deles. Eles querem ter a identidade delas refletida. E isso é importante porque no momento que tem uma amostra que tu consegue aproximar o profissional. Porque é importante o planejamento do profissional. A gente brinca que é o barato que sai caro. Porque tu consegue até comprar um sofá, uma cadeira, mas tu planejar, tu projetar tamanho, como vai ficar melhor. Com certeza. É uma consultoria muito importante. Quem nunca errou numa compra, né? Claro, depois tu chega a fazer o quê? E aí sai caro. Sai caro, depois tu faz o quê? O armário não cabe com o sofá. Enfim. Exatamente. A gente tem um vídeo, né? Que mostra bem o que é o evento. Assim que for possível rodar o vídeo, vamos mostrar? Olha lá. O local e tudo. Tem áudio, né? Nesse vídeo. Mas é com música. É uma música. É música. Foi um teaser pra realmente mostrar um pouco da nossa casa, mostrar um pouco da capital gaúcha que é tão linda e a gente conseguiu pegar um dia com o pôr do sol, né? Que valeu a pena registrar, né? Então, também explicando um pouquinho de onde é o local, né? A nossa casa tá localizada na rua Santa Cecília. E é na parte alta, né? Na parte alta, muito próxima ao IPA. E vão ficar... Vão ser duas casas, né? São duas casas numa esquina, né? São duas casas vizinhas na esquina. Vão ficar 45 espaços. Vai ter... Ah, é um bom número 45, né? É um bom número ter espaços. É um bom número ter espaços. É um bom número ter bastante criatividade. E como a Natália tava falando, são tamanhos mais reais de espaços. São quartos de um tamanho real. São mais ou menos que medidas tem. Olha, a gente tem, assim, em média de ambientes de 14 metros quadrados, de 10. Outros ambientes de 20, né? Que realmente... O maior tem que tamanho? Tem... Bom, o maior tem 40 e... É, 48. Mas aí são espaços ou mais profissionais ou... É, corporativos, restaurantes. Mas, assim, basicamente os ambientes loft, né? Aquele loft masculino, que realmente dá pra fazer um ambiente totalmente integrado, um pouquinho maior, né? E outros ambientes, como cozinha, salas, realmente focados nos... Que poderiam ser transpostos pra um imóvel compacto de hoje em dia. Por isso que... Porque isso é uma coisa que a gente valoriza muito, porque isso tá diretamente ligado à identidade da mostra. Porque ela tem valores muito fortes, que inclusive os arquitetos seguem também esse padrão no momento que vão desenvolver seus projetos. A gente tem uma base sustentável muito forte, então, se incentiva essa questão da sustentabilidade, do consumo inteligente, que querendo ou não... Hoje a gente ainda brincou antes, né? Que essa coisa de ser consciente, sustentável, não é fácil. Mas é a realidade, gente, né? Consumo inteligente, sustentável. Não, isso é o futuro, né? Responsabilidade social, né? Eu digo todos os dias, ou quase todos os dias, aqui uma frase que eu vou repetir hoje, enquanto a gente não introjetar isso, que o lixo é aqui mesmo. Não tem o planeta do lixo. O que a gente consumir, a gente vai descartar. A gente vai só esconder a sujeira abaixo da pete, mas ela vai estar lá. Ela vai estar no oceano, na barriga do peixe, vai matar a vida. A gente tem que pensar no que a gente está fazendo, naquele momento está fazendo. Eu tenho o ojeriza, quando eu pego... A Mariana está falando porque eu peguei um copinho pequenininho de plástico para tomar um café e aquele negócio me dá, se não é que minha caneca está com a água e eu não quero botar água fora. E tu fica naquela situação, tu não sabe o que fazer. Eu evito consumir plástico, assim, o máximo que dá. Às vezes não é possível, né? A gente tem que... E a amostra tem mais uma questão que a gente uniu, essa questão, inclusive, ao lado tecnológico da amostra. Então, vocês vão chegar nos ambientes e não vai estar cheio de papéis e propagandas. Não, que é outro foco muito legal da amostra. A gente está muito preocupado com o retorno dos expositores e a gente quer uma amostra mais interativa. E hoje em dia, as pessoas são rápidas. Elas querem preço das coisas, querem comprar online. Com certeza, com certeza. Então, todos os ambientes da amostra vêm com todos os produtos, fornecedores listados, com preço. E tem um aplicativo que automaticamente pode orçar, encomendar, comprar. Além de tudo, a amostra é comercial. Então, é ótimo, tanto para quem está visitando, quanto para quem está expondo, né? Então, todos os itens, por exemplo, gostei desse puff. Está ali o valor, está ali o código, você entra com o aplicativo, já consegue reservar diretamente com o fornecedor. Então, o giro dela é muito rápido, né? Você já está visitando, já está comprando. Totalmente diferente do que a gente está acostumado em questão de amostras. Então, isso é uma novidade muito interessante. E agora, voltando um pouco para a sustentabilidade, um ponto muito importante que a gente não pode deixar de falar é a questão do retorno de tudo que existe dentro da amostra. Claro, conversado com os nossos parceiros, vendo o que é possível ou não, nós iremos doar para instituições de qualidade e fazer alguns projetos de readaptação para essas pessoas carentes, né? Então, já está, já tem um projeto... E a questão da responsabilidade social, que também é muito forte. Já existe um projeto feito por algumas arquitetas aqui de Porto Alegre, que elas estarão, de fato, fomentando isso lá na nossa amostra. E como é que vai ser na prática isso? Então, nós iremos fazer no nosso café da manhã, que é uma das etapas da nossa amostra, que o café da manhã é um momento de interação entre os profissionais, um sorteio e algumas sugestões também de qual instituição de caridade será beneficiada. Então, no final da amostra, todo o lixo que for possível ser doado, porque algumas coisas realmente não tem o que fazer em questão de segurança, irão para essas instituições e essas arquitetas farão um projeto, colocarão a mão na massa e montarão esses ambientes. E a mão de obra para fazer isso nas instituições será por conta da amostra? Tudo faz parte, não, tudo faz parte desse projeto. Do projeto. Ah, que bacana isso. Isso também é uma coisa legal também, que tu falasse essa questão. Embora seja uma franquia, os estados no Brasil são bem diferentes entre si, né? Pois é, por isso que eu perguntei, porque... E o Rio Grande do Sul em particular, né? E isso também é um conceito muito forte da amostra, que é a brasilidade. Então, se estimula muito os profissionais, os traços, os costumes de cada cidade. Então, a gente, nossos parceiros são todos, assim, pessoas que têm uma identidade forte com o Estado. Nossos ambientes têm, inclusive, a churrasqueira do Gaúcho, tem. Então, existe essa diferenciação no estilo da amostra, porque cada público, né? Tem um estilo diferente. É focado para a nossa cultura, né? É focado para o público online mesmo. E a nossa cultura, tanto a parte comercial, enfim, tudo isso tem que estar muito casado, né? É, e assim, o que eu queria acrescentar a isso, né, até eventualmente como contribuição, é que a gente tem aqui profissionais de várias áreas criativas que são... Não é, Thais? A Thais está lá na ponta do sofá, balançando a cabeça e concordando? Eu estou concordando porque eu vejo que tem tudo a ver, né? A gente está passando por um processo de repensar tudo. Eu sou da área do design, mas eu vejo que também na arquitetura também, né? Vocês tocaram nos principais pilares da sustentabilidade, que é também muito importante para o design. Então, estou achando muito interessante o bate-fala. Exatamente, é. Quando a gente convidou vocês para virem aqui e falaram, mas é tudo de moda, ou eventos? Não, mas as coisas cada vez estão mais casadas. Uma coisa conversa com a outra, tem a questão do design cíclico, né? Então, é importante que a gente se una. E a criação, né, gente? A criatividade. É, é. E a design na arquitetura tem a questão do projeto, né? São todos artistas, claro, são artistas. A questão projetual é muito forte, assim, nessas duas áreas. E a própria questão do material pode migrar de uma área para outra, o tecido, outros materiais. Isso está acontecendo já, né? Propiciado pela tecnologia ou pelo artesanal? Os dois extremos estão propiciando a mesma coisa no final. Sim, é legal porque eu até estou com um projeto com duas arquitetas que elas estão desenvolvendo imobiliário a partir de resíduos têxteis. Então, eu como designer de moda e ela como arquitetas. Não falei? Tá, eu e tudo, claro. Tudo pode ser interligado, né? Então, convidados para virem aqui, inclusive. E o legal é que a necessidade forma um novo negócio, né? Então, às vezes você já está numa mesmice, é mais um arquiteto, é mais um artista. É. No momento em que você vê uma necessidade, de fato, que alguém tem que fazer alguma coisa. Então, tirar disso um proveito e fazer um diferencial, né? E essa conscientização, quanto mais se divulga e se mostra que é possível e se apresenta as soluções, é aquela coisa. Mas, aos poucos, a gente vai contaminando no bom sentido, né? No bom sentido. E quem quiser contatar com você para participar da amostra, faz como? Então, nós temos nossas redes sociais, né? Quem são, como? Tem Instagram. Morar Mais Por Menos é o nome da amostra, né? Porto Alegre é a nossa. A gente, inclusive, mesmo convida quem quiser interesse para nos conhecer, para conversar, para ver a planta. Então, nós temos o Morar Mais Poa, que é o nosso Instagram, e-mail, né? Porto Alegre, arroba morar mais, por menos, ponto com, ponto BR. E telefone, não sei se posso passar aqui. Tá, se alguém quiser contato e se perdeu na referência aí, pode fazer contato com a gente, que a gente passa para vocês todos os contatos das meninas, eu acho que é bem importante, né? E todo mundo tem a oportunidade, pelo menos, de conhecer. E todo mundo está convidado aí na amostra também, né? Ah, sim, de setembro, dia 10... Sim, 6 de setembro a 20 de outubro. 6 de setembro a 20 de outubro. Muito bem, foi o que eu disse. Intervalo comercial, dois minutos, nós já voltamos com a Thaís, está sentadinha ali no cantinho. Até já. Obrigada. Agora, vamos falar de mar. Mar, que tal? Mar, significa moda, arte, revolução. Oi? Pois é. Isso vai acontecer aqui em Porto Alegre, na vizinhança da RDC-TV, aqui no quarto distrito, na Vila Flores, amanhã, mas daqui a pouco a gente vai contar todos os detalhes do serviço. Eu queria dizer que, entre os participantes, vai ter a Cláudia Casace, que já esteve aqui conosco, já conheciam o trabalho dela. Tem um trabalho de acessórios, portanto, de uso pessoal, de uso pessoal. E eles são inspirados em arquitetura, a gente tem duas imagens que eu queria mostrar para vocês. A Cláudia não pôde estar conosco hoje, está com outro compromisso. mas a gente, olha só que lindo, não é super bonito, mas a Thaís Mena vai conversar com a gente sobre o evento e eu achei super interessante, estou louca para ir lá. Eu já tinha visto ao vivo as peças dela aqui e lá na Open Fair The Design também, lá na Unicinos, tem uma outra imagem que a gente pode mostrar também, a seguinte, e aí a gente vai conversar então com a Thaís Mena, que é uma das articuladoras, a Thaís é uma fashion designer, uma designer de moda, e é uma das articuladoras, organizadoras do evento e ela está devidamente aqui, quando a gente cortar para a redação, para a redação não para o cenário, a gente vai mostrar a placa aqui. Então, eu estou mostrando essa plaquinha, na verdade, porque o evento MAR faz parte do Fashion Revolution, que a gente vem tratando, na verdade, toda essa semana, né, que começa no dia 22 e vai até amanhã, amanhã é o encerramento então com essa feira que vai ser maravilhosa ali no Vila Flores, e inclusive a gente deu outras entrevistas aqui para a RDC falando sobre Fashion Revolution, né. Então, amanhã vai ter essa feira, que é a MAR, Moda, Arte e Revolução, e dentro dessa feira também vai ter uma programação completa, que é do ecossistema da moda sustentável. O ecossistema da moda sustentável, ele é, na verdade, um conjunto de marcas, empresas, pesquisadores, coletivos, que buscam potencializar a moda sustentável aqui no Rio Grande do Sul. Então, assim ó, a MAR, ela surgiu, na verdade, foi no primeiro Fashion Revolution que teve aqui em Porto Alegre. Quando o evento foi trazido de São Paulo para cá, alguns organizadores do Fashion Revolution resolveram a desenvolver essa feira. Por quê? Porque as pessoas estavam muito interessadas em consumir produtos mais sustentáveis e não sabiam como. Então, a MAR, ela surgiu com esse propósito de disseminar a cultura da sustentabilidade e proporcionar também produtos sustentáveis. Trazer essas soluções. Trazer essas soluções, é que nem você estava falando. E aí, até a arquitetura ou design de decoração tem conexão com o uso de roupa de moda, né. Sim, com certeza. Quando me ocorreu trazer vocês aqui no programa e houve aquele estranhamento, mas a gente vai ter um evento de moda, eu lembro que até eu mostrei na palestra de ontem, na MOI, que é uma marca que é super conhecida em Milão, na Semana Design de Milão, quem já foi, provavelmente já esteve no espaço da MOI, esse ano até foi um espaço novo, diferente dos anteriores. eles estavam em collab com uma marca de jeans de Tóquio. E aí, um dos lançamentos deste ano, a MOI, do seu lado, vem trazendo nos últimos anos, na sua parte autoral, porque ela também reúne vários designers, não é só o Marcel Anders, que é um diretor criativo da MOI, uma marca de jeans, de tecido e decoração com o macaco que está extinto, ela vem trabalhando com animais que já foram extintos, já morreram, já não existem mais. Muito bem. E aí, as coisas se conectam. Tem outra parte, na Galeria Rossana Orlande, que é também um espaço com vários criativos, mostram os seus trabalhos. Esse ano tinha muita pegada da sustentabilidade, do reaproveitamento, de chamar a atenção do que a gente está fazendo com o planeta. Tinha uma fashion designer de Nova York, Aileen, alguma coisa, não lembro o sobrenome, que ela busca desesperadamente o lixo zero nas suas criações. Então, ela tem uma parte da loja dela, isso é uma super ideia, a gente que trabalha com moda, uma parte da loja dela, ela recompra os seus modelos dos clientes que querem vender, que estão em perfeitas condições, então é uma espécie de um brechó. O que estiver em mal as condições, ela retoca, refaz e coloca à venda. E o que não tiver condições de ser reaproveitado, ela desmancha e faz fios, faz uma feltragem daquilo e vira obra de arte, vira quadros. Não é? Sim. Então, me conta o que vai ter rapidamente lá, que a gente pode comprar e conhecer. É do meio-dia às 20, né, no Vila Flores? Isso, exatamente. Então, assim... Quantos participantes? São cerca de 30 expositores que vão estar lá no Vila Flores. E a Mar, ela reúne brechó, que é do Brick do Desapego, que na verdade, a Mar, ela surgiu em parceria com o Brick do Desapego da Insecta Shoes. E aí, esse ano, a gente resolveu trazer ela de volta... Insecta Shoes é de sapato, gente. Isso, com reaproveitamento também. Isso. A gente resolveu trazer ela de volta em parceria do Brick e do ecossistema da moda sustentável, que fica no Vila Flores também. Então, dentro da Mar, vai ter brechó, marcas autorais e diversos projetos sustentáveis, como projetos do Banco do Vestuário, lá da Fiergues, e artesanato, diversas outras coisas, assim, voltadas para sustentabilidade. E aí, dentro desse evento, a gente consegue também ver os pilares da sustentabilidade que as gurias até estavam trazendo antes, né? Porque a questão cultural da gente valorizar o trabalho local e autoral, né? Isso também é muito importante, porque tem que acabar com esse conceito de que coisas sustentáveis necessariamente não carregam luxo ou design. Exatamente. Não, isso a gente defende. Tu pode, com a criatividade, fazer peças maravilhosas, tanto que grandes marcas trabalham também. Exatamente, exatamente. Tu cria luxo, tu cria conceito. Tu cria luxo, tu cria conceito. Conceito. Sustentabilidade não necessariamente é uma coisa mal feita ou pobrinha, não. Não, tem coisas lindas, maravilhosas. Tem conceito, tem design, tem luxo também, tem tudo. A gente até, agora, na semana do Fashion Revolution, a gente fez um editorial para a revista Dona, na Zero Hora, que é um editorial que as roupas foram todas feitas de reaproveitamento. Maravilhosas. Mas quem olha, não diz que é de reaproveitamento. Gente, não é maravilhoso isso tudo? E ainda com o reforço das meninas arquitetas aqui, eu acho que tem que colocar decoração nessa, na próxima edição desse evento. Com certeza. A gente estourou o tempo, porque a gente está adorando falar desse assunto. As pessoas estão fazendo uma dancinha, assim, para mim, não é? Urias, muito obrigada pela participação de todas vocês, foi uma delícia. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada pela sua audiência. Até segunda-feira ao vivo, mas amanhã tem reprise do Arquitetura Design, agora tem LeFouco TV. Beijo, fui, tchau. Tchau.